Fala galera, estamos começando mais um JohnnyCast e o meu convidado de hoje é uma pessoa que eu gosto demais, eu posso dizer que é um brother que Deus me deu nessa caminhada, é o meu amigo Diego, o Diegão, e eu tô muito feliz porque ele tá aqui e aceitou esse convite do JohnnyCast. Diego, quero te agradecer. Obrigado, irmão. Porque tu sabe que tu é um cara que eu considero demais, tô muito feliz. Pra mim isso aqui é um momento de muita felicidade, irmão. Vou até comer uma balinha, gente, porque eu sou meio formigão. Cara, novamente, obrigado por tu estar aqui, cara. Faz tempo que a gente, na verdade, tá pra marcar esse podcast, não muito tempo, porque faz pouco tempo, na verdade, que o JohnnyCast começou, mas alguns dias atrás, né, pra gente conseguir. E eu sei que a tua agenda é bem complicada, né. E eu queria que tu te apresentasse e vamos começar lembrando, onde é que a gente se conheceu, cara, porque eu tava pensando esses dias, né. Foi na empresa, foi no futebol, foi onde tu tem uma memória boa, tu podia falar pra gente aí, né. Pois é. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né. Claro que é um prazer estar aqui trocando essa ideia, batendo esse papo, trazendo essas lembranças aí. É muito, né. E recordações, né, desses tempos que a gente viveu aí. Adolescente, praticamente, depois vai se desenvolvendo, a gente se conheceu no trabalho, né, por um amigo em comum, o Thiago, e aí, pô, daí a gente viu que a gente tinha algumas afinidades de gosto, futebol, música, e a gente, nisso a gente fez a gente se aproximar, e a gente foi se conhecendo mais, assim, nessa parte, principalmente parte de música, assim, né. Foi o Thiago, amigo em comum? Sim, foi o Thiago. Thiago da... Thiago Machado, seu nome, acho que é, é, o Thiago Machado. Do lado da controle de qualidade, que é a tua área, né. Esse mesmo, esse mesmo. Ah, até esses tempos, esses tempos eu levei ele pro, inventei de botar ele num pedal, ele deu uma sofrida, uma sofrida, ele abandonou. Ô, Thiago, eu tô acreditando que tu arregou no pedal, cara. Pois é, ele deu uma sofrida aí, mas depois foi pra corrida e tal, e agora faz tempo que eu não vejo ele. Pois é, cara. Mas ele estuda bastante, acho que já se formou engenheiro, tá bem, aí, torço por ele, é um cara gente boa. Namora ainda, Thiago? Sacanagem, tô brincando. Casou, provavelmente casou, eu acho. O cara faz muito tempo que eu não vejo ele, que ele só estuda, o que que ele faz da vida? Não, ele trabalha, ele trabalha, ele trabalha, acho que é no setor de engenharia de uma empresa aí. Cara, muito legal. Mas é bacana, e a gente se conheceu, foi trocando essa ideia, daí a questão de música, a gente foi conversando, aí eu fazia um somzinho, tocava um violão, uma guitarra e tal, aí tu sempre foi metido, né, a tocar. Só metido, você se viu, né? Ele falou a verdade, tu falou a verdade, metido, tem gente que diz que eu toco, cara, eu sou muito metido. Ah, não, eu toco, mas naquele tempo a gente, eu era, eu sempre fui metido, né, sempre fui metido a querer fazer os negócios. Tu tocava até numa banda, não tocava? Ah, tocava, mas pergunte se eu me lembro alguma coisa, hoje não lembro nada. Eu me lembro quando eu te conheci, tu tinha assim, ó, tu tinha gaita, tu tinha teclado, tu tinha gaita de boca, tu tinha não sei o que. Bah, que nem o pato, faz tudo, mas não faz nada muito bem. Tu tinha muita coisa, cara. Tinha, cara. Bah, eu posso dizer que assim, experiência eu tenho bastante. Não, tu... Né? Ah, isso é uma coisa que aconteceu. Mas assim, claro, eu tive banda, então, muito tempo, daí toquei, tocava guitarra na banda, aí tocava harmônica também, gaita de boca, aí teve uma época que saiu gaita, eu precisava de gaita, daí eu fui pra gaita, disse, eu vou aprender esse negócio aqui, aí comecei a aprender a fazer aula de gaita, e eu sempre gostei também, né, e aí comecei a tocar gaita na banda, daquele jeito, e foi indo, até a banda terminar, eu terminei como gaita. Cara, é mesmo? Mas eu comecei, eu comecei com um gaita. Eu me lembro de uma só tutu com um óculos de guitarra. Não, é que a banda era, eu comecei com uma banda de rock. Que estilo era esse cara aqui? Eu comecei com uma bandinha de rock, era uma banda de rock, uns camaradas, se juntamos, era lá em casa, a gente chegava pra ensaiar, aí eu assim, eu desmontava meu quarto, era um quarto transformer, eu chegava lá, o pessoal chegava pra ensaiar, baterista, baixista, o outro tinha outro guitarrista e vocal, eu pegava, levantava meu colchão, levantava minha cama pra parede, ajeitava os outros móveis pro canto, montava, a gente montava a bateria ali, fazia o estúdio, fazia o estúdiozinho, tocava, ensaiava ali, nós, os vizinhos ficavam loucos, né? Banda de rock qual era o nome, tu lembra? Era Cachói. Cachói, eu ia te falar isso, mas eu não lembro que era banda de rock, eu achava que era banda de, tocava de tudo, tipo show 4. Era um, não, era um pop rock assim e tal, tocava uns rock, pop rock, aí ela foi tendo algumas metamorfoses assim, né, a gente foi, a banda foi indo, a gente foi curtindo, tudo, entrava um, saia outro, a base sempre ficava os mesmos, né? Então, aí teve até uma época que entrou, a gente saiu vocalista e tal, nosso vocalista saiu, entrou o vocalista, que foi da P49 também, o Alex, isso, o Alex, cara, o seu amigo dele, ah, eu esqueci o nome dele, ele vai ficar mal, o Alex, em Floripa, ele tá bem lá, com a família dele e tudo, ele também toca lá, mas o foco dele é outro, ele é empresário lá, né? Tu tocou no assunto da P49, eu lembrei, né, só que hoje eu toco guitarra na P49. Olha aí, ah, eu sei, né, cara, mas... Ah, tu me lembrou, né, o Alex cantava demais na época, eu lembro bem dele. É, ele veio tocar uma guitarra, a gente, tava com o vocalista, mas ele veio pra tocar uma guitarra, porque o nosso baterista era primo dele, o Gilson, e a gente foi conversando e tal, e ele veio e a gente começou a tocar um som, ele curtiu e a gente, e a gente foi, um bom tempo, depois ele ficou cantando, a gente fazendo os shows ali e tal, e depois ele saiu, porque ele se mudou, né, ele foi pra Santa Catarina e tal, tocar a vida dele, mas foi bem assim, era banda de rock, aí depois a gente, com essas saídas aí do Alex e tal, aí a gente entrou um outro vocalista, homem, uma vocalista mulher, já virou uma banda de baile, entrou dois, percussão também, mais gaitê, nossa, virou uma salada da misé, aí a gente começou a fazer uma banda de baile, assim, tocava de tudo, axé, bandinha, sertaneja, gaúcha, enfim, todo tipo de som. Fazia tudo que era tipo de som, né. E aí a gente começou, começou a fazer uns shows, começou a, a banda até começou a crescer, cara, a gente ensaiou, a gente montou um estúdiozinho pra ensaio bacana, a gente ensaiava bastante, tocava, começou a tocar mais seguido também e tal. Isso é legal. Aí, eu sei que o nosso, o vocalista da nossa banda aí teve uma oportunidade, ele saiu, aí a gente ficou sem vocalista, daí entrou um outro cara que deu um problema, aí saiu também, entrou outro, é difícil, cara, essas coisas. E a gente já tava naquelas em pá, cara, tamo cansado, né. E aí, paramos, a gente parou, aí alguns, claro, alguns seguiram, alguns foram pra igreja, tocam na igreja até hoje. O Gilson não tocava contigo lá. O Gilson, sim, ele era baterista. Ah, ele era o batera, né. Ele era o batera. E o baixista é o... É um dos que toca na igreja hoje, assim, tal. Sim. Aí, tinha, tem um outro que também é da igreja, o Jonas, também. Jonas. Isso, ele era um, ele é guitarrista também. Trabalhava lá na empresa também, né. Não trabalhava? Trabalhou, trabalhou, trabalhava lá também. Trabalhou, agora lembrei. Ele tentou vender uma Tajima, acho que aquela do Kiko Loreno. Isso, Tajima Zero, não era? Zero. Isso, Tajima, aquela guitarra, todo mundo queria. Sim. 27 trastes, pá, todo mundo queria. Ele mostrou, mas eu era pelado, não mudou nada. Eu era, continuou. Não, e todo mundo achava que, pá, porque a guitarra era do Kiko Loreno e tinha 27 trastes, todo mundo ia sair solando a milhão. Isso é o maior erro, né. É que nem eu comprei a do Juninho Afran e achei que ia tocar que nem ele, mas é que eu não tenho a mão dele, né. Não adianta. Não adianta. O cara pode comprar a guitarra do cara. Mas e quanto tempo durou a banda, assim, no... Cara, eu... Não, durou alguns anos, mas eu não me lembro certo o ano que a gente terminou. Aí ficou só banda baile mesmo, a gente terminou. Aí depois a gente teve mais alguns convites, assim, esporádicos de contratantes que estavam acostumados a fazer eventos conosco. Então, tinha até o seu João Menezes que tinha um trio elétrico, ele fazia alguns eventos, alguns eventos grandes e algumas pra prefeituras, pra eventos, pra festivais grandes, assim. Então a gente tocou ainda, se juntou pra tocar alguns shows extras, assim, sabe. Mas de parceria, juntou um aqui, juntou ali, era o mesmo pessoal. O meu primo também, que é gaiteiro, participou de alguns destes também. O Rodrigo, gaiteiro, ba... O Rodrigo chegou a gravar aqui, cara. É, o Rodrigo é bom gaiteiro. É, é um baita gaiteiro, né. Esse é... Eu podia trazer o Rodrigo aqui, né. Pouco, é que podia. O Rodrigo, e aí? Podia fazer muito som. Muito som legal, porque... Claro, o Rodrigo podia vir aí, velho. O Rodrigo tem muito talento na gaite, sempre teve. E ele toca hoje, até hoje em dia, né. Ele já tocou em bandas grandes, até, e tal, bastante tempo. Daí tocou teclado, tocou gaita. E hoje ele toca com uma menina, acho que uma cantora sertaneja, e faz shows por aí também. Ele faz shows com ela, mas ele também foi trabalhar e tal, tocar a vida, né. Mas ele ainda tá fazendo alguns shows. Aí fora isso, tem... Acho que do pessoal que eu conheço, que ainda... Que realmente segue a carreira como músico, direto. É mais o baixista, que é o Lucas. Sim, o Lucas. Que é, que hoje ele é baixista do Buxincho, tudo, né. Então, pá, o Lucas, gente finíssima, cara, gente boa pra caramba. A gente não tem tanto contato assim, às vezes é mais alguma mensagem que eu mando, às vezes no Instagram e tal, a gente troca. Mas tem pouco contato, eu vejo a agenda deles, eles têm bastante shows, né. E é um cara que também era, sempre foi, eu tinha ouvido o absoluto, ele era o cara assim, ah, tal música, vamos tirar tal música, e fazia um tom... Ah, esse é sol. Esse é não sei o que. Sol, tom flátulo em dó. Não, tá brincando, tá brincando. Era uma... Cara, mas e foi assim. Sim, cara. Então, a gente teve essa banda e tal, acho que por isso a gente conversava sobre música, e a gente acabou se aproximando mais, né. É, porque eu tento lembrar, quando eu te falei que eu tentava lembrar, né, e a gente tava conversando nesse podcast, eu disse, cara, mas onde é que foi? Eu sei que foi lá na empresa e tal, mas depois a gente tava tão amigo, né, Diego? A gente já tava, tipo, tava indo na tua casa, daí tu tava comprando os negócios lá, e daqui a pouco, ah, vem aqui, vamos jogar. Daí foi o negócio do futebol, a gente jogou na empresa e também jogou com o time do teu pai. Isso aí. O time do teu pai que eu... Como é que é o nome? É, Itália. Itália. É, Itália, mas não tem nada de italiano, viu? Não. Eu tenho umas lembranças daquele futebol muito boa e tem umas ruins também, que uma vez o cara pisou no meu tornozelo, o cara pisou e o tornozelo fez assim, cara, fiz uma gritaria, eu não sei se tu tava nesse dia lá. Ah, eu acho que sim. Tiveram que me... Foi, acho que a minha irmã que foi me juntar lá. Cara, eu fiquei que era uma reca, mas, meu, eu nunca senti tanta dor. Mas era tríquias, futebolzinho, né, e lá na empresa era bem pegado também, né? Ah, lá era pegado, lá, os torneios, campeonatos, lá era... Jogamos no Imperadores? Ah, é, jogamos no Imperadores também. Que era legal, né? Ah, era bacana, bem organizado, tudo. O Dani no gol tinha... Ah, aqui passou um monte de gente, mas eu lembro do goleiro, o Dani, aí tinha eu, tu, que eram os fiéis ali, quem mais? Tu lembra? O Sandro, você chegou a jogar um tempo. Claro, o que tem empresa de móveis. Até o meu amigo, o Thiago Rocha, cara. O que tem os... Qual que tem empresa? Tem empresa de móveis? Pô, a gente vai falar o nome dos caras, não vai lembrar. Eu só peço pra nome, ó. Eu trabalho na área de vendas, viu? Então, e eu tenho o pior problema que o vendedor pode ter, que é esquecer os nomes das pessoas. Raça desgraçada de vendas. Ah. Não, é porque eu tô tentando lembrar, eu sei que o uniforme era vermelho. Eu tenho, na verdade, ali. Uma camiseta, um calção, depois não sei que fim deu. O Daniel, tá contigo o Fardamento dos Imperadores? Vou achar o Daniel. Vai. Mas eu me lembro que a gente tinha esse contato, assim, né? Foi o lance da música, que nem tu falou ali. Futebol, mas eu me lembro que tu começou a comprar... Não sei se tu começou a comprar ou se tu fez o curso na Unicinos. O que que acontece? Eu sempre gostei ali, às vezes eu tinha a ideia de gravar alguma coisa e tal, experimentar um som, testar, né? Gravar alguma coisa e depois gravar algum solo em cima. Porque eu era metido que eu queria fazer guitarra solo. Não sabia nem fazer base direito, mas eu queria fazer guitarra solo. Mas, então eu comecei a dar uma pesquisada e achei esse curso, né? Na Unicinos, que era um módulo, era um curso de extensão para o curso que tem de produção musical, que tinha um curso de produção musical, produtores de rock, produção musical na Unicinos. E aí dentro dele tinha uma cadeira e tinha um curso de extensão, que daí tinha... Era um produtor lá. Um produtor fonográfico, não é? É, um produtor fonográfico. Até o cara foi, pelo menos no currículo dele, foi produtor de pato full, de várias bandas. Então me interessei e fui lá fazer. O curso falava de softwares para gravação, Cubase, Pro Tools, né? Alguns softwares mais conhecidos, alguns modos de utilizar compressores, o que tinha também de samplers, de como utilizar alguns efeitos, recursos e tal, né? Então como eu estava querendo aprender, pá, fui lá e fiz esse curso. Aí ganhei um diplominha e tudo. Ah, curso de... Vem um diploma e tal. Achei que, pá, agora eu vou gravar tudo, agora eu vou, pá... Vou derreter. Eu abri o programa daí, pá, consegui. Aí baixei o programa e tal. Eu estava com um programa ali e comprei dois monitorzinhos de áudio, né? Bem bonzinho, até procurei. Tonet e Vander. Tonet e Vander, pá, uns monitorzinhos... Nossa, tops os monitorzinhos, né? E comprei uma Fast Track Pro. Nossa, aqui foi um sonho, né? Na época não era nada barato, mas comprei uma placa de áudio profissional. E hoje não está muito barato também. E aí, pá, comprei aquela plaquinha e disse, pá, agora sim, tenho monitores de áudio. Tenho a placa de áudio bacana, né? Tenho o software, computador, pronto. Deu. Tô com o meu estúdio. Tô com o meu estúdio em casa. Deu. Ficou a Bermade. Ah, ganhei na vida. Só, agora sim, mano. Estúdio soma aqui. Agora eu vou gravar. E aí eu colocava cabo e daí dava a microfonia e o som. E aí eu não tinha um microfone bom. E era horrível de gravar. Então, assim, vocal, eu preferia não gravar. Porque não tinha um microfone bom, era horrível. E aí não tinha acústica, não tinha nada, né? Então, aí gravava a guitarra, gravava o tecladinho, né? Aí eu comprei um controlador, controlador midi da Behringer, aquele, o MX-61. O MX-61, isso. Prata. É, prata, esse aí. Que tu acabou me vendendo depois. Te vendendo depois, cara. E o cara é vendedor nato. O cara me meteu o Behringer aqui, cara. Ah, mas naquela época o Behringerzinho era... Não, é bom, é bem bom. Mas fiz tanto, fiz milagre aquele Behringerzinho, assim. Era bem durinha, mas ele funciona bem. Funciona bem. Então, aí foi. Montei, bem dizer, pra mim, eu tava com um estúdio montado lá no meu quarto. E tava mesmo, né? E tava. E aí eu te convidei pra... Diz, ô, Johnny, olha só, vem ver aqui e tal. Vamos gravar algumas coisas. Vamos brincar aqui, né? Vamos inventar algum negócio. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Até porque o Johnny tocava, sempre tocou, tocava bem, né? E toca até hoje, né? Mas a... Mentira, legal, é. Mas a... E eu sempre fui muito curioso. Eu tinha criatividade e tudo, mas nunca muito virtuoso, confesso, né? E aí eu convidei o Johnny, vamos fazer um som e tal. Eu toco aqui o teclado, toco aqui a guitarra, vamos fazer, vamos juntar. E aí a gente começou a fazer umas brincadeiras. O Johnny vai lá e testar os sons e tal. E a gente começou a gravar algumas coisas bem engraçadas, inclusive. Cara, é, e agora eu tô falando isso aí, eu tava lembrando. O que a gente usava? Battery 3? Ah, o começo era Cubase. Era Cubase. Bem seca. Battery 3. E era Triné. E Nexus. Nexus, isso aí, cara. Eu ia falar Contact, mas não tinha, né? Não tinha. Não, não. Ih, Contact veio bem depois, né? Era Native Instrumentos, né? É, porque eu não lembro qual é o programa que tu instalou que era de piano. Que era muito bom. Galaxy. Galaxy. Ah, isso, mas esse veio depois, daí. Galaxy 2, sim, veio depois. Esse é o Galaxy 2. Ah, sim, era bom, adorava. Que tu me dizia assim, ó. Meu, tu tem que ver os timbres. Pai, daí tu me enlouquecia, né? Aí, hoje, a gente ficava assim, ó. Não, porque consegui um piano muito fera lá. Bato, não, tu tem que ir lá. Daí eu ia lá, né? Tocava e eu, pá, cara, que droga. Volta pra casa murcho, né? A pior coisa pra um músico é tocar num sistema melhor. Que ele não pode sofrer na casa dele. Porque daí ele vai lá, toca e volta frustrado. Tu acha que tem um teclado bom, tu toca no melhor. Eu vou dizer pra galera que toca aí, ó, que tem sonho de tocar em Nord, só toca a hora que tu tiver de ano pra comprar um. Porque se tu tocar, tu vai te entristecer. Não, tô brincando, gente, tô brincando. Mas daí tinha o Galaxy, eu me lembro que tu... O Better Nexus. Nexus eu uso até hoje, mano. É? Ah, o Nexus sempre foi um programa... Fantástico. Principalmente sintetizador, essas coisas, eles sempre foram muito bons, né? É, eu tenho o Nexus 2, né? Eu já tenho o Nexus 3, que são 70 gigas. Nossa. É uma violência. Só que, velho, tu botou o Nexus, qualquer produção tua vai ficar diferenciada. Ah, mas eu não tenho. O meu tem 18 gigas ali, o 2. Já é um bem grande. Na verdade, tem programas que tem um espaço grande e consome pouca memória. Ah, né? O K-Scape da Spectra Sonics, ele tem 72 gigas. Mas ele não é tão pesado, ele não consome tanta memória. E tem programas que tem o Alicia Keys, aquele da Yamaha. Eu acho que tu já teve, né? Sim, o som é bom, mas... Maravilhoso. Só que ele pesa, ele puxa, né? Se tu tem ali um i3, um i5, ele já dá uma reinada, né? Mas eu me lembro, daí tu ficava medeçando com os programas, né? E coisa, e mostrando. Pois é, daí às vezes eu olhava, descobria uns programas, né? Disse, ah, olha só, vi uns programas e tal, assim. Às vezes eu vi a questão dos plugins e tal. E eu disse, ah, cara, é caro, mas vamos comprar, vamos dividir. Vamos, daí tu instala lá e eu instalo aqui e a gente... É tudo uma paulada. E a gente, pô, pelo menos os dois tem, os dois conseguem usar e tal. Vi 10 CDs aqui, portanto, podemos achar. É bem assim, acho que o... O Complete. Isso, o Complete, eu comprei e tinha uma bateria que era BF... BDF. BFD2. BFD2. Nossa, o BFD2 é maravilhoso. Vi um bolo de CD assim, e eu disse, nossa, cara, que troço incrível agora. E era bom, cara, o som, só que era grande o negócio. O BFD2 parece que tu tá numa sala de estúdio mesmo, tem tudo, cara. Não tem como tu dizer, cara, é perfeito, o rum, os over, só que é pesado, né? Eu cheguei a instalar aqui depois, mas eu arreguei. Eu tinha o Ivory também, que era pesado. Ivory Pianos. Isso, muito bem lembrado. Ah, o Ivory. Tinha um som, eu disse, pá, olha só que som aveludado, coisa linda. E aí eu tocava no Behringer, que era um teclado. Era um teclado que hoje tu vai tocar nele e parece que tu tá tocando numa coisa de brinquedo, né? Que as teclas assim, ó, as teclas de plástico, leve, e aí tu toca e a tecla sobe, né? Então, não tem sensibilidade alguma, né? Tem que ali, ó, tá, tá, tá. Enquanto tu comprou o teclado com o Hammer Action ali, né? Aí eu me lembro que tu dizia assim, pá, cara, depois que tu toca nisso aqui, tu não... Daí fui lá, gente, de novo, toquei no teclado e eu, pá, precisa de um desse. É uma droga, cara. É, porque depois que eu, né, muito mais pra frente... Ah, gente, eu tô com um formigão aqui, não parei de comer bala. É, muito mais pra frente, depois que eu já não, já tinha vendido pro Johnny o meu battery, eu vendi, o meu battery, o meu Behringer, né, meu controlador, eu vendi pra ele, e aí porque eu queria um piano digital pra mim, daí eu fui pesquisar piano, daí eu tive vendo uns DMR, P95, porque eu queria a ação das teclas, né, as teclas é com a ação de martelo e tal, o peso das teclas. Então, eu fui procurando aí, de tanto pesquisar no mercado, vi o da Cássio, a linha Privia da Cássio, eu comprei um PX 330 na época, que pra época era bom, pra mim me atendia super bem, ação de martelo, os níveis, sensibilidade e tal. Nossa, pra mim, saí do Umberg, não tinha nada, parecia um teclado de criança, aí depois pegar um negócio com 88 teclas, ação de martelo, teclas mais pesadas, mais leves aqui, né, nas agudas. E aí tu começar a trabalhar, e tu conseguir fazer movimento e botar expressão no teclado, porque é uma coisa que tu toca guitarra, que daí tu vai tocar guitarra, tu tem expressão aqui, tu consegue dar expressão no dedo, no band, sabe, tu consegue dar expressão, a sensação na música. Agora, com um teclado que tu não tem essa sensibilidade toda, que não é um piano, mas que não tem a sensibilidade da ação do martelo, não tem peso diferente, tu não consegue dar essa intenção, né. Então, um piano digital com um bom sistema de teclas, que imita piano, nossa, aí tu consegue ralentar a música, dar um pouco pra fazer a música crescer, e dar pressão, e tu consegue aplicar velocidade e cadência, nossa, é outra coisa, né. Aliado aos pedais, claro. É, eu me lembro que quando tu falou, assim, realmente, a gente ia tocar lá, tu, não adianta, tem notas bem baixas que tu, é aquela, tanto alta como baixa, mas algumas coisinhas assim, que tu só desliza, assim, no piano, que tu precisa do Hammer Actual. Eu tenho um semi-pesado ali, e a tecla ainda faz, ela é melhor que a normal, com sistema de sensibilidade, né. Mas eu não, eu particularmente, assim, quero futuramente comprar um pra mim com um Hammer. Depois o cara não volta mais. Depois que tu toca... Ah, não, não volta. Não volta, né. E eu me lembro que tu sempre pesquisava muito, né, Diego. Sempre foi um cara que gostava de... Por que que isso é mais caro? Mas esse modelo aqui te dá isso, isso, isso. Eu me lembro que tu chegava e eu dizia, tá, meu, tu podia trabalhar pra casa, porque tu... Gente, ele dava o manual do... Mas isso é legal, cara, porque a galera hoje... Isso até é uma coisa assim que eu vejo. Às vezes o cara compra um pedal e o cara diz assim, ó... Cara, eu não gostei do pedal, mas o cara não leu o manual, velho. Sabe, o Steve Vai falou uma coisa muito interessante uma vez. Eu tinha essa mania também quando eu comecei na guitarra de pegar o negócio e dizer assim... Tá, cara, essa zoom não é boa. Aí eu vi um cara tocar com a zoom e eu olhava... Mas tá, onde que o cara tirou esse som? Se eu não tirei... Aí a gente veio naquele lance, né. Como conta ler o manual, a mão da pessoa é diferente. Tu vê que o cara viu o negócio e... Deixa um pouquinho, pra que que faz esse botão? Tá, e se eu apertar isso aqui? Então, quando eu lembro disso hoje, eu lembro de ti que tu sempre dizia... Johnny, eu vou comprar esse aqui, porque eu vou investir um pouquinho mais, mas vou ter esse o dinheiro, mas é bem mais caro. É, mas tem essa, essa, essa e essa... Ah, tá. Então, tem pessoas que não pesquisam, né. Às vezes se afobam, compram... E por um pouquinho a mais ia comprar uma coisa que pra ela ia servir bem mais, né. Eu me lembro que tu sempre foi assim, cara. É, eu sempre... Sempre pra tudo, né. Pra tudo, pra tudo. Eu sempre pesquisei muito em tudo que eu vou comprar. Eu investi coisas pra mim que eu gosto, né. Então, eu sempre pesquiso bastante, vejo o que tem no mercado, vejo o que tem de mais caro e melhor. Aí depois, dentro disso, eu vou vendo o que que é o melhor custo-benefício dentro do que eu procuro. A pessoa tem que saber o que que ela quer, o que que ela busca. Ah, que nem eu, sabia que eu tinha que abrir mão de alguma coisa. Eu queria... Sim. Teclas, lembrando o piano, né. Então, tinha que ter aquela qualidade. Eu não precisava, como eu tinha nessa época aí, eu já tinha alguns samplers de pianos muito bons, né. Então, eu ligava a minha placa de áudio, que eu tenho até hoje, a minha Fast Track. Ligava no meu computador, eu tinha o som de piano que eu quisesse, né. Então, tinha a qualidade de timbre, de piano eu já tinha boa. Então, eu não tava procurando timbre de piano, nada. Eu sei que o Yamaha tem timbres ótimos já pronto ali. Sim. Mas eu não tava procurando timbre. Eu queria só recursos. Claro. E que tivesse uma boa tecla. Não precisava ser a melhor do mercado, porque eu não tinha capital na época pra comprar a melhor do mercado. Sim. Mas eu queria a melhor que eu poderia comprar com os recursos. Então, às vezes a pessoa compra alguma coisa por moda, ou porque alguém que ela conhece, alguém que ela admira, disse que é legal e serve pra aquela pessoa, né. Mas ela não entendeu dentro do propósito dela se aquilo ali é o ideal pra ela. Daqui a pouco aquilo ali não é o ideal pra ela. Perfeito, perfeito. E muitas vezes alguma coisa, até mais simples, vai atender. Eu aprendi, eu conheci, acho que tu conhece também o Josué. O Josué Cruz. O Josué Cruz. Nossa. Nós tivemos uma aula de cubês com ele, lembra, né? Tivemos. Eu fiz aula de guitarra com ele. Era um mestre, né? É. Fiz aula de guitarra com ele, fiz aula de vocal, muitos anos atrás com ele. Era um cara extraordinário, coração bom. Sim, fantástico. E ele gravava muita coisa, ele tinha estúdio, então me inspirava, né. Sim. Muito, algumas coisas que ele fazia, assim. Porque o cara era virtuosíssimo na guitarra, principalmente. Era virtuosíssimo, né. E aí eu comecei a fazer curtir guitarra com ele. Mas a minha primeira aula, que eu fui lá com ele, né. Eu já tinha feito antes, eu tocava um pouquinho. Fazia um barulho, né. Eu levei minha guitarra e minha guitarra tava horrível. Minha guitarra tava horrível e tal. Não precisava de um lute urgente, assim, pra fazer um trabalho lá. Tava feia. E eu até tava pretendendo comprar. Mas já cheguei pra ele e ele disse, ah, me dá aqui. Fui lá em Canoas, lá onde ele morava, né, estúdio dele. E ele, tá, me dá aqui, deixa eu ver tua guitarra. E aí ele pegou minha guitarra na mão, assim, e eu já cheguei dando desculpa pra ele. Não, olha só. Eu vou pra comprar outra, porque, ah, tá muito ruim, né. Tu vê que... E ele começou. Começou, e só lhe bem de coisa. E eu, nossa, eu nem sabia que essa guitarra fazia isso aí, cara. E aí eu fiquei olhando ele tocar. E eu me senti horrível, né, cara. Cara, que droga isso. E eu disse, pô, o cara tem um... Tá com um instrumento que eu não consigo tirar nada de som dele, sabe. Tá super limitado. E olha o que o cara tá tocando, cara. A mão que balança o berço conta, né. Tá. Podia me dar uma Gibson naquela época que eu não ia tirar nem perto do que ele tá tirando com o meu pau velho. É, cara. É bem isso aí. Então, aí eu entendi, assim, e ele mesmo me entregou. Ele disse, não, ela precisa... É, realmente ela precisa ter uns ajustes ali e tal, mas dá pra te ir fazendo tua aula. E aí eu vi que, realmente, é a mão, é o cara, é quem, né, tá ali. Então, tem que estudar. Por isso que o cara tem que sempre aprender, né. Verdade. Voltando lá na época que a gente começou, cara, não tinha, não tinha recurso, não tinha YouTube, que nem... Ah, vou... Quero aprender como é que eu edito tal música, como é que eu masterizo, qual programa vou fazer tal edição, não sei o quê. Qual... Cara, tinha algumas coisas, mas não era tão focado que nem hoje, né. Que nem hoje tem tudo pronto, tu pega muita coisa, muita dica, tu pega contatos, feedback. Cara, era muito, cara... Tanto que a gente comprava CD, né, vinha os CDs, tu achava um cara vendendo lá não sei aonde, aí o cara vinha, comprava o kit de CDs. Não foi que tu comprou um curso tipo base por CD? Comprei também. Inteiro, né. Inteiro por CD. Meu Deus. Aí tinha que botar os vídeos, tinha que botar no computador o CD e aí tu via os vídeos, tinha vários vídeo-aulas e tu ia ali, era super monótono, mas tu ia, pra te aprender a mexer e tal, né. Então, era bem carente de recursos, né. Sim. Hoje em dia é muito mais fácil tu aprender desde que tu queira, né. Então, essas coisas é, o cara tem que ir buscando e buscando e aprimorando e a gente fez bastante, acho que a gente fez até milagre com o que a gente tinha na época, vendo hoje, né, se a gente for escutar as músicas, elas são ruins, são bem ruins, a gente confessa. Mas assim, não dá pra gente considerar alguma coisa de tantos anos atrás com recursos que a gente tinha, né, comparado com recursos de hoje, se eu começasse hoje com a mesma instrução, conhecimento que eu tinha naquela época, com os recursos que eu tenho hoje, nossa, com certeza ia ser coisas melhores. Cara, como eu queria poder botar pra galera agora, eu acho que eu vou, não sei se vai ser agora, gente, ou no final, aí a gente vai... Como é que é o nome da música que a gente chegou a gravar? Jonathan tá aí? Jonathan tá aí, olha só o nome. Não, mas esse, na verdade, não é o nome da música. Gente. Virou o nome da música por causa do ritmo dela, né. Ela tem uma levada, a proposta da música era fazer uma mistura. Ah, vamos testar tudo que a gente pode testar aqui? Então nós vamos misturar rock, reggae, aí vai ter uma parada com um solo de baixo no meio, sabe? É verdade. Com um solo de baixo, volta reggae, frases dobradas de batera. E tá com drive. Com drive. Então, meu, tem tudo. Sobro. A gente botou metais, a gente botou uauá. O sobro que fazia, né? Tá, 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 tá aí. Tá, tá, tá aí. A gente tentou, assim, ó, fazer uma... Vamos, tudo que a gente poderia fazer, tudo que a gente juntamos, tudo numa música. Ficou muito engraçado, assim, ó, tem muita variação. E aí tem essa, o solo da música que fica repetindo Jonathan tá aí, né? Parece um Jonathan tá aí. Então virou o nome da música, né? Bem engraçado. Vamos ter que achar esse arquivo pra soltar, e nem que seja no final aqui do podcast, soltar quem quiser ouvir essas pérolas, né? Música da Sassá. Tinha uma música minha que eu queria fazer instrumental, mas eu vou te falar sobre essa música, cara. Essa música, ela não morreu ainda. Eu quero gravar ela, regravar. Porque tinha um solo todo que eu tinha feito, e eu me lembro quando eu tocava um trechinho dela lá na igreja que eu era, Cruzada Pentecostal, a galera curtia, a gente... Daí como tu tinha os recursos, eu até tava conversando contigo esses dias, eu tenho vontade de regravar, mas valendo, assim, né? Claro, hoje a gente já tá com uma experiência um pouco maior ainda, aprendendo, né? Mas eu acho que seria legal, né? Era uma música que tinha violão, que tinha uma... Ah, era uma música bonita. Tinha algumas músicas ali. É, melódica, né? Tinha uma melodia legal. Eu acho que essa música da Sassá, tu me entregou ela, porque nessa época tu já tinha comprado teu monitor, algumas coisas. Tu já tava gravando na tua casa. Eu comprei a mesma placa que tu. Isso, a mesma coisa. Tu comprou as mesmas coisas que eu, inclusive o meu controlador. Eu era cheira-cheira dele, porque ele falava pra mim comprar, eu comprava, né, cara? Tu tem que ter um mentor. Aí eu botava pilha, na verdade, eu botava pilha. Eu disse, ah, não vou embarcar sozinho nessa. Vou fazer um adendinho aqui, ó. Esse cara foi o cara que me incentivou, gente, pra quem não sabe, a começar no estúdio. Entendeu? Ele que dizia, eu tenho fotos com ele. Bah, cara. Ó, galera. Vou abrir aqui também, ó. Precisamos de patrocinadores pra esse estúdio. Precisamos botar uma telinha aqui, ó. Imagina, a gente podia passar as fotos aqui, ia ser massa. Bah. Né? Que é bem legal. Mas, cara, eu lembro que eu... Se eu pegar meu HD ali, eu devo ter umas 20 fotos tu sentado, tu trazer até teu filho ali na minha sala e a gente ir ali mexendo nos negócios. Muito legal, cara. Muito massa. É, porque daí tu também foi na tua sala também, como eu era lá no meu quarto. Isso. Aí tu montou na tua sala. As mesmas coisas. Comprou os monitor, o computador. Sala da Sabrina foi pro saco. Foi. E então a gente fazia umas gravaçõezinhas ali também. Mas tu também, aí tu gravou algumas coisas, essa música da Sassá aí, tu gravou, fez um... uma... só uma chamada mesmo, gravou violão ali e tal. E aí tu me mostrou, ó, olha aí, dá um... Eu acho que eu te mandei? Tu me mandou. E aí eu disse, ah, vou fazer um piano aqui pra ela. E aí eu fiz um piano, cara. E aí botei um piano ali e te mandei o piano. A gente ficava nesse intercâmbio de coisas. Vamos botar um negócio. E aí eu já tinha alguma coisa, né? E a gente fazia esse intercâmbio aí, ó. Te mando com o piano, aí tu me devolve com não sei o que. Agora te mando com não sei o que, tu me devolvi. E a gente fazia tudo ali. E tirando o teclado, né? O piano, guitarra e violão, o resto a gente fazia... E voz, claro, que acho que a gente não botava voz nessa época. Não, não tinha. Era tudo na mão, né, cara? Baixo, era na mão. Tudo mid, né? Tudo midzão. Bateria, ó. Aí tinha que pegar os melhores samples, né? Pra enganar. Ah, sim. E o trabalho depois em cima, pra tentar deixar mais real. Cara, e aí eu tava lembrando que eu tinha um notebook com 3GB, 2GB. Aí uma vez desligou e eu disse, ó, mãe, o que tá acontecendo aqui? Daí eu acho que era um amigo meu ali. E aí eu já tava falando contigo, mas daí eu já tava falando com ele também. Ele, bá, mano, quantos GB tem? Daí eu falei contigo também, bá, tem dois. Bá, mano, tu não vai... Não era nem pra ligar esse computador. Porque daí tu começa a botar plug-in, começa a pesar, né? Galera, uma dica pra quem quer começar em estúdio hoje. Invista num bom computador. É o coração do estúdio. Você não vai conseguir botar nada. É rapidinho pra estourar a memória, pra você começar a se frustrar porque não... Ah, botou o Guitar Rig, botou o Galaxy, botou não sei o que, abriu o contact, o computador já se trepida, começa a dar estalo digital. Então, se hoje eu fosse começar novamente, eu investiria numa máquina. Às vezes... O que acontece? A gente sabe que é difícil pra todo mundo, né? Tu mesmo falou, bá, era cara a Fast Track. Poxa, cara, eu acho que... Era uns 600 reais que hoje seriam uns 2 mil, assim, mais, né? Então, porque eu fui olhar as plaquinhas hoje, cara, toma fortuna uma plaquinha de um canal. O cara que vai começar hoje, o que ele tem que começar? Ele tem que ter, como eu falei, um computador bom, pelo menos um canal, uma plaquinha, um microfone, eu digo, pra começar a brincar, né? Porque, que nem tu falou, a gente tentar gravar a voz numa sala que não é tratada... Ah, bota cobertor... Ah, pode botar de tudo, mas não é a mesma coisa, né? Então, eu acho que realmente hoje os recursos também estão melhores, né, Diego? Como eu estava falando, né? A gente não tinha... Pô, a gente comprava o programa, comprava o bolo... Pá, cara, eu comprei... Hoje tu bota ali como editar, como não sei o que, a batera, que nem tu falou, ou como não sei o que, tu bota tudo ali, né? Agora, antes não. Cara, tu me dá uma aula de Cubase? Pô, a gente foi parar lá no José, né? Pra como que abrir um canal, track de áudio, porque não tinha o vídeo do cara mostrando como abrir uma track de áudio, como tu dá o hack, porque às vezes parece ser simples, mas tu sabe que o software tem uma... Uma cacetada de botão, né? Tem. Nossa, tem um... E eu me lembro que várias vezes eu... Eu dizia assim, gente, o que que eu fiz aqui, Diego? Me salva, Diego. Cá, 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 dá mais ato. Chegava lá, tá, meu, aqui, ó. Era só um botãozinho, mas... Sair da entrada no software, se tu ratear... Tipo, um botãozinho que tu apertou, sumiu a tela, tu não sabe como voltar. Porque até onde tu acha que não tem botão, tem. Na barrinha cinza do lado, tu acha que não tem nada, tu clica, sumiu os canais de entrada. Então, é uma coisa que com o tempo... Tem vezes assim que eu me pego assim numa área do software que eu digo assim, cara, eu tenho que dar uma explorada aqui. Os caras falam, né? Que conhecer o software também é bom. Às vezes a gente quer gravar, mas não utiliza 5% do que o software pode oferecer, né? Então, é um negócio bem louco, né? Mas o que eu te cortei, que tu tava falando, pra não perder o fio da meada? Não, era essa parte aí, eu tava falando da parte que gravava, a gente fazia esse intercâmbio de... Isso. De som aí, né? De partes da música, né? Então, tu gravava uma parte, me mandava, eu gravava... Fazia batera lá também, né? Eu gravava outra parte, te mandava, e aí a gente foi fazer esse intercâmbio. Até que eu... Tu resolveu investir, eu sempre fui dando maior força, botando pilha, né? Sempre fui botar pilha nas coisas. Quando eu... Eu sempre... Vai, compra! Pô, eu considero, quando eu tenho meus amigos, que eu considere, vejo que eles gostam daquilo e tal, Cara, eu dou a maior força, né? Então, era uma coisa que eu também gostava, te dei a maior força, e tava sempre incentivando, botando pilha. Eu sei que na época, tudo custava, né? Sim. Então, a gente ia passinhos de tartaruga ali, aos poucos, um comprava uma coisa, outro comprava outra coisa, e a gente foi indo. A gente até teve ideia, vamos abrir um estúdio, não sei o quê e tal, mas fui pilhando mais o Johnny, porque eu acabei me desligando um pouco dessa parte, focando mais no trabalho, essas coisas foram chegando e me apertando mais, e eu tive que meio que escolher. Aí, não vendia minhas coisas, eu tenho até hoje lá meus monitor, que hoje é o meu monitor da minha televisão, como o Home Tita, né? Que é bom pra caramba, né? Aí, minha Fast Track tá lá, guardadinha, meu computador é o mesmo, praticamente. A única coisa que eu me desfiz, porque daí, hobbies, né? Eu tinha o meu piano, eu tinha lá como eu não... Hoje em dia, a gente vai ficando mais velho, alguma coisa, também a nossa rotina é trabalho, é família, é estudo, é coisa. Então, cara, é difícil tu ter mais de um hobby por ver, simultaneamente, né? Então, eu sempre tive muita coisa, sempre eu fiz faculdade de educação física. Ah, é verdade, cara, bem lembrado. Então, sempre fui muito ativo, fiz faculdade de educação física, depois eu fiz tecnólogo de produção industrial, depois eu fiz pós-engenheiro de produção, sempre fazendo de tudo, né, cara? Normal. Cara, eu tinha um vídeo teu fazendo educação física muito engraçado. Cara, eu dei aula há muito tempo, né? Cara, eu tinha academia, eu dava aula de jump, de step, de local, sempre assim, nunca na parte de musculação, né? Mas sempre mais pra parte de ginástica. Então, eu dei muitos anos, eu fui monitor da cadeira de ginástica de academia na Ubra, na universidade. Caraca, esse cara fez de tudo, gente. Cara, bah, fiz de tudo, sim. Eu acho que esse cara foi até motoboy. Foi motoboy, cara, foi motoboy. Nossa, eu fiz tanta coisa. Ah, teve um tempo que eu tava parado. Foi muito forte, ele foi motoboy. Foi motoboy com muito orgulho. Bah, olha só, ainda tava boas risadas, né? Cara, ah, cara, isso é legal, né? Cara, pois é, trabalhava bastante. Trabalhava de dívida. É um cara vivido, hein, meu? Tá quantos anos? Grande experiência? Trinta? Trinta e oito. Ah, oito? Eu vou fazer oito ano que vem, cara. Não, é. Tu faz nove ou tu vai fazer oito? Não, vou fazer nove. Tu é de oitenta e quatro. É, eu trabalhei muito em empresa de carvão, né? Tô judiado. Não, cara é bonito, cara é bonito. Tô judiado aí. Tenho que fazer um corte só das partes dele ali pra ver se eu consigo dar uma levantada aqui no estúdio. Ah, tá bom, né? Então, cara, dentro dessas questões do estúdio, até ia te perguntar. Eu não sei se tu tá me ouvindo bem, porque eu não tô conseguindo, de repente, me escutar por causa do retorno. Não sei se eu tenho... Não tem fone? Não tem fone? Que bom, estúdio. Estúdio aqui. Tem fone, todo mundo grava as coisas aqui, porque tem um fonezinho aqui pra me escutar. Sacanagem aqui no meu estúdio, né, gente? Eu vou olhar pra minha câmera e vou olhar pra geral aqui. O cara veio no meu estúdio e veio pra lá do fone, cara. Tipo assim, Bah, essa jossa aqui não tem fone. Cara, eu vou te contar uma coisa sobre esse negócio do fone. A gente faz o podcast... Vou pegar mais uma balinha, porque eu sou formigão. Vai, filho. Tu não pegou nenhuma, né? Eu tô precisando manter a... Cara, eu sou muito formiga. Meu Jesus, cara, tenho... Ah, não quero nem fazer um exame uma hora que eu olhar o negócio do doce aí, sei lá. A gente faz o podcast do... Na verdade, eu cuido do áudio do Tria de podcast, que é do Marcelo. E, cara, a gente fez vários áudios com várias pessoas. E daí tinha muita mania, assim, ó. Cara, vamos usar o fone, que eu não usamo. Usamos, não usamos. Eu disse, pá, o Marcelo. Vamos perguntar se a pessoa quer. Ah, mas eu acho que é legal o fone. Não, eu também acho, mas vamos começar a perguntar pra pessoa, né? O podcast dele, massa pra caramba. Até tem que trazer o Marcelo aqui do Tria de... E aí, começou assim, aquelas coisas assim. Ai, eu não gosto de me ouvir. Ai, tem como tirar um pouquinho o gra... Não, mas só um pouquinho, né? É só um retorno, gente. É só um retorno, só pra tu ouvir. Aí, o que eu fiz, cara? Até pra deixar a pessoa mais à vontade. Então, tipo assim, realmente, cara, dá uma agonia, porque tem gente que não gosta de se ouvir. Aí eu entendo, entendeu? É estranho. É estranho. Uma coisa que a gente tá falando aqui, realmente, a gente não sabe como que tá chegando lá, onde tá sendo captado o som. Mas, claro, a gente faz os testes antes e vê tudo, né? Mas tem gente que não gosta. E aí fica com aquela coisa, assim, achar que o que ela tá ouvindo é o que vai sair depois. Daí, depois ela ouve e até diz assim, ah, mas a minha voz ficou bonita, né? Eu disse, o que que não faz uma ediçãozinha na voz, né? Ah, claro. Não, com certeza. É, eu tô brincando, mas é engraçado isso. Se não estiver brincando também, eu não vou cortar essa parte. Não, não é pra cortar, não. Tem que dar pressão. Eu sempre ouvei o Johnny. Eu até sei, o Johnny sempre, desde o começo, ele gravava uns negócios, no começo a gente conversava bastante, né? A CMD Force e tal. Ele é o meu, ah, tá acontecendo tal situação. Daí eu sempre vinha assim, dava o meu ponto de vista, sempre dava a minha opinião. É verdade. Como ele me pedia, eu dava a minha opinião, né? Então, e eu nunca lhe vi, sempre falava real. E às vezes ele me mandava, meu, olha só o que tu acha desse som aqui e tal. E ele me mandava. E aí eu escutava, e eu sempre tenho aquela... Aí eu escuto, botava bons fones, e botava o volume ali, e eu escutava a música. E escutava a primeira vez. Porque a música, depois que tu escutou ela três vezes, tu te acostuma, né? E então, tu já não percebe da mesma maneira. Porque tu já te acostumou com algumas frequências, com algumas situações, e aquilo começa a virar normal. Então, a primeira vez que eu escuto a música, eu vou prestando atenção, assim, e vou sentindo. E aí, daqui a pouco, tá. E aí eu fazia assim, ele me mandava, eu botava ali, escutava, e eu já ia... Hum, tá, tá a situação. E eu marcava aqui pra não esquecer. E tá com o ouvido fresco, né? É, exatamente. Principalmente pra quem tá gravando, tu sabe bem, né? Que o cara vai gravando. E, cara, tantas vezes, até pra mixar, masterizar, tu escuta centenas de vezes a mesma coisa, a mesma frase, a mesma levada, o mesmo ritmo. Tanto que, muitas vezes, o cara tem que parar. Às vezes tem que ficar dois dias sem entrar no estúdio. E aí tu volta de novo, tu pá, mudou. É que nem um texto. Aquilo que tava baixo tá alto agora. O baixo que não tava sobrando, agora tá faltando. É que nem um texto. Tu vai escrever um texto. Tu escreve todo um texto. Escreveu. Aí, se tu lê ele de novo, tu vai mudar alguma coisa. Se tu lê de novo, tu vai mudar alguma coisa. Cara, cada vez que tu lê ele, provavelmente tu vai sempre corrigindo alguma coisa, vai melhorando alguma coisa, né? Então, a música, se tu vai escutando ela muito, tu vai te acostumando com aquilo, e aquilo vira normal. E não, tá bom. E aí tu tem que dar um tempo, e depois que tu voltar a escutar de novo, tu vai perceber exatamente isso que tu falou. Algumas diferenças. Então, eu escutava, o Johnny me mandava a música. Meu, o que tu achou aí e tal, né? Meus ouvidos. E aí, eu escutava a música, e aí eu disse, mas mesmo, ah, bem legal a música. Dava primeiro aquele apoio, né? Aquela força e tal. Sim, mas eu achei isso. E aí, se eu puder, né? Te dar um... Assim, o que eu achei. Você me dizia assim, meu ponto de vista, né? De todo mundo, é o meu, né? Então, eu dizia, ah, isso aqui, eu achei que ficou um pouco alto aqui o baixo, aqui não sei o quê. Ah, essa frase aqui... E geralmente, as coisas que eu falava pra ele, né? Pra lá, pra ti... Tem coerência? Tu... Ah, cara, eu vi isso aí também. Ah, eu tava pensando isso aí mesmo. E não sei o quê. E aí, sempre foi assim, sempre teve essa parceria. Hoje, o Johnny, né? Eu tava com o estúdio, graças a Deus, aí bombando, não precisa mais de mim, né? Preciso. Então, eu só veio aqui pra visitar mesmo e... Pô, e ver o trabalho dele, bacana que ele tem feito, né? Mas... Mas sempre foi... No começo era assim. Mesmo assim, ele dá a opinião dele. Ah, eu só dou a minha opinião, mas hoje tá tudo lindo, tá tudo ótimo. Não, não, não. Não, isso que tu falou é muito legal. Eu tenho um amigo, o Joãozinho, e o Ed Marques lá. O Ed é da... Do lado da Bahia, lá, né? Maceió, acho que o Ed mora. Mora bem. O Ed disse que vai vir pro Sul, que tem que fazer um podcast comigo. O Joãozinho é... Não é Santa Maria, o Joãozinho é... Pra aqueles lá de Santa Maria, agora eu esqueci um daquele Mora, cara. Não sei. Perto de Santa Maria? Perto. Santa Cruz do Sul? Não. São Cipé. Ah, São Cipé. São Cipé. É. O Joãozinho esteve aqui, tá me visitando. Eu comentei dele, porque tu falou o negócio do ouvido. Eles são os caras que a gente empresta o ouvido pro outro, assim, porque... Cara, o que que tu achou? O Joãozinho, você já me mandou, eu mandei pra ele. Cara, eu achei isso aqui, realmente, é o que tu falou, é que a pessoa tá com o ouvido fresco. Tu vai ouvindo, tu vai cansando. Então é mais fácil que nem tu tem um bom gosto musical, tu vai ouvir, tu já é... Sempre foi músico, tu vai ouvir, tu vai dizer sim. Então é o momento do cara, tipo assim, peraí, vamos avaliar isso aqui. Claro, tem aquela questão, às vezes, o cliente quer uma coisa. Mas a questão, sempre que eu te mandava, eu sabia, até hoje mando, porque eu sei que tu tem um bom gosto. E se tu falar assim, ó cara, eu achei a voz alta, é um momento que eu tenho que parar, refletir e ouvir. O Joãozinho também, eu digo, cara, e eu faria isso aqui, ó. Mas no meu gosto tá soando lindo, porque música realmente, um vai achar que a voz tem que tá mais alta, hoje tu vai ter que achar mais alta, mas aí teu cliente quer a voz mais baixa. E o cara não tá ali contigo, né? Daqui a pouco o cara quer as guitarras lá em cima. Claro, tem o lance do estilo musical, né? Mas hoje a gente faz muito isso, porque cansa o ouvido mesmo, cara. E às vezes eu chego assim, o cara, ô João, ô Ed, dá uma escutada na música aí, cara, porque eu não consigo mais ouvir a música, eu tô cansado. Aí às vezes o cara fala, tu vai ver, o cara diz, ó, meu, tira lá 2K que eu acho que tá sobrando na caixa. Tu vai ver, não tá sobrando os 2K. Mas como tu falou, né? Ouvido tá tão acostumado, fica ouvindo que acha que é normal. Tem um negócio que o Sassandro me ensinou, que é um professor lá do IGAP, que é muito legal a galera fazer, fechar a porta, fazer um mono natural. Fecha a porta do estúdio, sai pra rua, no meu caso aqui, como eu consigo ouvir, porque essa parte lá não é totalmente isolada, né? Eu ouço exatamente o que tá sobrando na mix, cara. É super interessante isso. Ou tipo, na sala técnica pra sala de gravação, fecho, aumento o volumão, cara, o grave tá bombando. É um troço louco, é um mono natural que tu ouve, cara. É muito legal. Muito legal esse negócio assim, de o cara fazer isso. Mas, de novo eu te cortei, o que tu tava falando? Não, não. Pô gente, só corta o cara. Não, corta não, eu que puxei esse assunto. Porque eu lembrei também do que tu me indicava, né? Não, eu fiz, claro, aí eu já tava com estúdio e tal, né? Isso. Então, sempre quando dava eu indicava. Eu conhecia o método do trabalho, eu sabia que tava começando também. Então, eu me lembro que o Gilson, que foi o baterista da minha banda e tal, ele tava tocando na igreja, aí ele queria gravar, ele queria gravar umas músicas dele e tal, que ele tinha, ele sempre escreveu umas músicas. Tem um monte de música, bom Gilson. Ele tinha umas músicas, né? E aí eu falei pra ele, ó cara, olha só, tem o Johnny e tal, um amigo meu, ele tem um estúdio, ele tá começando agora. Mas, pô, é um trabalho assim... É, o Johnny na época não sabia nem como cobrar, o que cobrar, servia muito experiência também. É, porque tu não, ainda tu não entende, né? Do trabalho em si, tipo, não tem a experiência, o tempo que tu vai levar, como é que funciona, né? Mas tudo vira uma escola. Então, daí o Gilson veio, né? E tal, gravou algumas coisas contigo, que também... Eu indicava, eu me lembro que uma vez teve uma história engraçada, eu indicava mesmo, né? Então, eu tô sempre querendo ajudar meus amigos aqui, sabe? Vai lá pro estúdio do Johnny. É, lembrada, é lembrada. Vai lá pro estúdio do Johnny. Ô Diego, tu me indicou aqui, cara, o negócio na minha sala aqui, agora que eu tô aqui, agora que abriu uma pecinha que eu não sei nem apertar o rec direito, tu me manda os caras. Pois é. E aí uma vez eu encontrei lá em São José do Norte, atravessando a balsa, eu encontrei uma menina que ela foi semifinalista do The Voice, da Globo. E aí tá... Eu vi ela, vi ela cantando, ela cantava super bem e tal. E aí, pá, vi ela, ela tava inclusive com uma maletinha do The Voice com microfone e tal, ali naquele dia. Aí eu vi a maletinha, vi ela, eu liguei, pô, sei quem é, que eu via direto os programas, né? E aí tá... Aí eu comecei a conversar com ela, a gente acabou vindo na balsa esse... Uma hora de lá, conversando, falando de música, do The Voice, perguntando pra assistidores, tudo curioso, né? Uma coisa de música, eu tava ali, curioso, perguntando como é que funcionava, pá, pá, pá. Ela me falando algumas coisas, e aí eu falando, olha, ela tinha um... Acho que o namorado dela, era em Porto Alegre, o cara era médico e tal, morava em Porto Alegre, ela vinha eventualmente em Porto Alegre, e às vezes ela ia pro estúdio ensaiar, e eu disse, olha só, tem o meu que tem estúdio, tem o... Ah, tem o meu de olho, ele tem um estúdio ali e tal, quando tu vier pra lá, tu quiser ir lá, ele tá começando, mas o estúdio dele é bem bacana, não sei o que, vai lá pra ensaiar, e eu tava te indicando até pra... pra... A guria cantora do The Voice, sei lá, e... O importante era trazer gente, né? Cara, e foi benção, cara, porque tu trouxe o... Eu lembro bem do Gilson, o Gilson tava gravando aí, cara, no programa, ele dizia, ah, cara, é um pouquinho mais pra cá, a caixa é clara, eu não conseguia, eu não sabia fazer as divisões lá no grid, e eu dividia em colcheia, semicolcheia, às vezes tinha que dividir em fusa pra ter... ter mais... mais cortes ali na grade, onde ele queria, tipo, num espacinho, só que daí eu tirava do... do snap, que era o imã, pra ficar tentando arrastar ele, mais... mais um pouquinho. Cara, quando eu descobri aquele botão no cubense, eu dava risada. Assim, maldito, que eu tava apanhando com o troço, por isso que eu volto no assunto, se o cara conhece o software, o software te ajuda. Aí eu me lembro, ah, o Diego me largou justo aqui, agora o que que eu vou fazer? Mas é como tu falou, é experiência, cara, o cara tem que começar, é que nem o podcast, que a gente tá começando, e tudo aos pouquinhos vai melhorando, e é legal ver depois a evolução, né, que nem tu falou hoje, a gente tá aqui com, o pessoal já sabe, o Atos Produtora Music, ou Produtora Atos, né, e tamo tentando, cara, era um sonho, na verdade, começou com o cara que tu incentivou, depois tu sabe muito bem que teve pessoas que foram usadas por Deus, como a pastora André, pra dizer que eu ia ser um produtor musical, que não sei o que, claro que a gente olha assim, eu ainda não, eu tenho aquela coisa de, ah, será que eu sou um produtor mesmo? Mas cara, querendo ou não, tem bastante música aí já da produtora, né, então a gente acha que tá no caminho, é como qualquer pessoa, se a gente tiver os pés no chão, humildade, né, e que nem, tem pessoas que nem tu assim, que são amigos que nos apoiam, né, nos incentivam, que nem tu falou, pô, isso eu não lembro, cara, tu dizia, meu, vai, compra, não é que tu queria que eu me atolasse em conta, é porque tu via que tipo assim, pô cara, tô vendo que o cara gosta, que é aquilo ali que o cara quer, então acho tri, assim como tem amigos, né, entre aspas, que eram amigos, mas aí quando tu começou a fazer alguma coisinha, se afastaram, tipo, bah cara, às vezes tem uma inveja voluntária, acontece, então cara, eu sou grato a Deus pela tua vida, assim, e pra todo mundo eu falo, quando eu escrever um livro, teu nome vai tá lá, Diego Medeiros, o cara que me incentivou, tem muitas pessoas que eu quero trazer aqui, que eu sei que fazem parte desse estúdio, Pastor Eder, muita gente, próprio meu pai, minha mãe, eu quero fazer um podcast com eles, pelo menos pra gente conversar alguma coisa, porque cara, eu acho que é legal, isso aqui vai ficar registrado, de repente no próximo que a gente fizer, a gente vai olhar, pô cara, que legal, mas eu tava lembrando de uma história, a gente tava falando de história engraçada, Ah, deve ter muitas aqui no estúdio, imagino que, esse tempo todo aqui, agora, tanta gente que já veio aqui, a coisa mais engraçada que acontece é aqui dentro, durante as gravações, deve ter coisas hilárias aqui, imagino, teve uma que o cara, pagou uma mulher pra gravar aqui, não posso dizer o nome né gente, porque é, falta de ética aí né, vou dizer que, o cara pagou, ele disse, cara, conseguiu uma pessoa fazer o back, beleza, tem minha esposa Sabrina que faz, cara, ela, ela faz um back simples, mas ela garante, até porque eu não vou querer queimar meu filme né, ele, não vou trazer guri, tá, cantava na, tipo nessas bandas, show 4, cantava na noite, eu, tá, deve, vive cantando né, vai chegar ali, vai dar duas, vai aquecer, já vai sair derretendo, trouxe num sábado de manhã, ela começou a tomar água, fazer, aquecimento, daí tu, cara, essa mulher vai moer, largamos, largamos a voz pra ela gravar, a voz guia, e ela foi gravar em cima, cara, eu não sei pra onde que ela, não sei onde é que ela quis ir, eu sei que a música tava pra lá, e ela tava pra cá, e eu olhei pro cara, eu olhei, eu não sabia o que dizer mano, porque eu não tinha intimidade com o cara, o cara tava gravando, daí algo me disse assim, seja sincero cara, tu vai ter que aprender, tu vai ter que aprender a dizer que não é pra ela, só que eu não sou o Rick Bonadio né gente, que chega dizendo, isso aí não é pra ti, não tem experiência, que sabe o que tá fazendo, entendeu, tá começando, até as pessoas confiar em ti, tu vai ter que fazer muito trabalho, e infelizmente funciona assim, aí eu cheguei e disse pra ele, cara, acho que tu botou teu dinheiro fora, aí ele pagou? Pagou, fora a produção ele pagou pra ela, porque naquela época, se a pessoa quer um back hoje, eu digo cara, o que que tu vai precisar, é tanto, tá, vou te fazer um orçamento, a produção é tal, ou já tá incluso, geralmente né, se eu precisar de back e tal, eu já tenho pessoal que trabalha comigo cara, o cara tem que ir, não adianta né, sim, não dá pra te largar das mãos de Deus tudo, não é, é o que eu falo assim, eu disse ó, eu tenho, o cara aí eu tenho back, eu disse tá, deixa eu ouvir, ah porque eu tenho os meus cara, né, então tu não precisa te preocupar, vai garantir, deixa, ah mostra o trabalho, tá aqui, ah não, beleza, eu sei que eu olhei pra ele, ah mas o cara me disse que ela cantava, eu disse, mas como é que tu não pediu uma palhinha cara, resumindo cara, ele gastou com ela, e ainda, resumindo, parou na mão da Sabrina, aí a Sabrina, a Sabrina cobrou metade do valor assim, tipo, não é trabalho dela né, sim, não trabalha com isso, e aí o cara, pá se eu soubesse, mas eu te falei cara, então acontecem umas situações assim, e era até engraçado, porque quando eu comecei a ouvir ela, ele disse assim, baixa o volume, ela tá nos ouvindo, não, eu disse cara, não vai dar, daí ele disse, pá pior que não vai dar, eu disse, meu, não vou seguir mais 10 minutos com ela aqui, ela não conseguiu fazer uma frase, daí eu tentei mostrar a voz pra ela, eu disse, ah é tal assim, e ela não conseguia, depois teve uma outra situação, só pra não esticar muito isso, de situação engraçada, uma senhora me procurou também, não posso falar o nome, cantava muito afinada, não posso tirar isso dela, eu tinha uns 60 anos, cantava afinada, só que não conseguia entrar no metrônomo, e eu, tá, beleza, eu não tenho muita experiência, como é que eu vou ajudar ela? Oh, dona fulana, vou gravar pra senhora uma guia na minha voz, a senhora vai seguindo, gravei a guia, ela, eu entro agora? Daí eu disse pra ela assim, é, agora, ó, um, dois, três, quatro, tá, o que que eu faço? Conto um, dois, três, quatro, senhora entra, aí conta, isso, então tira a guia, um, dois, três, quatro, era pra entrar agora? Então, cara, foi, foi tenso, só que assim, pai, eu, quando eu vi ela cantar, eu pedi uma palinha, disse, cara, ela canta bem, eu vou ajustar as notinhas, vai ficar lindo, e eu vou fazer um instrumental, era um zeno da harpa, tentou, 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 conseguimos gravar uma, eram dez faixas que ela queria fazer, cobrava um valor dela bem, assim, simbólico, até porque eu não vivia disso ainda, e aí eu sei que daí ela desconfiou de mim, eu acho, que eu não tava ajudando ela, ela trouxe uma moça, junto com ela, que canta, aí eu peguei e disse pra ela assim, a senhora trouxe essa moça pra cantar junto, não, é que ela queria ver e tal, daí a moça começou a conversar comigo lá, tu já tentou o metrônomo pra ela? Já. Tu já tentou não sei o que pra ela? Já. Tu já tentou não sei o que? E eu disse, já. E aí ela disse assim, é, realmente não vai dar, e eu disse pra ela, graças a Deus que ela trouxe aquela guria, porque eu acho que ela tava achando que eu ia dar um golpe, eu sei que, essa aí foi uma das duas situações que eu lembro. Mas conseguiu no fim? Cara, na verdade, foi ajustando aí, botou lá no Melodine. Ela acabou desistindo. Espera aí que eu vou falar com a minha secretária Jurema pra, apertando aí as câmeras aí pra não desligar. E aí no fim não... É, porque tem a parte dos recursos, né, imagina que deve ter usado alguns dos recursos aí de, de Melodine, alguma coisa, algum software aí pra, pra botar no tempo, pelo menos, né, e trazer. É, cara, foi, foi, eu sei que não, no fim não, não deu. Ela acabou desistindo, e eu fiquei bem triste, porque ela saiu muito triste daqui, cara. Só que, foi triste e foi engraçado, porque, tipo assim, cara, tá certo que eu não tinha uma baita experiência, mas quando a guria veio, a guria disse, realmente se tu tentou tudo isso, não tem. Mas foi engraçado que ela trouxe alguém, porque ela duvidou que eu, tipo, será que realmente não tá dando? Cara, eu juro por Deus, que eu tentei ajustar até, até as ondas, assim, puxar, esticar, mas nem desse jeito dava. Ou ela atrasava, ou ela adiantava, ou ela não cantava. Aí quando eu dizia assim, cara, agora vai, daí dava um piripaque, que realmente, cara, gravar não é pra todo mundo. Não, não é. Sabe que, essa parte de estúdio, né? Dizem que, assim, existe músicos, músicos de, de estrada, músicos de palco, e existe músicos de estúdio. Uhum, verdade, verdade. Caras que tem aptidão pro estúdio. Não é, e não é por virtuosismo, mas é por realmente precisão e habilidade pra fazer aquilo ali. Porque, dentro do estúdio, tu tem que, não é uma coisa assim que tu vai fazer improviso, na hora. Porque, quando chega no estúdio pra gravar, dificilmente tu vai ali, vai soltar improviso. Não, tu já treinou aquilo ali, tu vai executar. E aí, é uma coisa que tu já sabe, e tu precisa executar dentro de um tempo determinado. Não é que nem tu tá improvisando ali e tal, tu não percebe alguma variação de tempo. Mas quando tu tem que trabalhar em cima de um tempo exato, aquilo meio que te freia um pouco. E aí tu tem que pensar ao mesmo tempo que tu tá executando, tu tem que pensar, tu tem que tá focado no tempo. que é uma coisa que tu não tá tão acostumado na lida, no dia a dia e tal. Então, é difícil. Eu me lembro que eu trabalhei, também, uns anos atrás eu trabalhei no Tchê Biverdade, né? Trabalhei na parte de administrativa lá e tal. E eu me lembro que o Tchê Biverdade tinha um baterista, se eu não me engano era o Marlon, não me lembro, não tenho certeza. Cara, as gravadoras adoravam chamar o cara, ele na City principalmente, que era uma das gravadoras do Tchê Biverdade, mas eu me lembro que uma vez eu estive numa gravadora, não me lembro qual foi, junto com o pessoal lá e tal, e aí os caras disseram, cara, o Marlon é o... Todo mundo quer gravar com ele, porque, não era porque ele era o melhor baterista do mundo, mas é porque ele escutava, olha qual música, ele gostava muito de rock também, então qual música ele escutava ali, passa, tá, beleza, pode soltar, e pá, pá, pá. Cara, era uma, duas, tava pronto. Sim, o cara saia no tempo, era um metrônomo humano assim, o cara não ia rápido. Então, era muito rápido, fluía as gravações, então, a questão do estúdio principalmente, aquela questão, é menos edição, menos trabalho, menos produção em si depois, tem que estar ali, fazendo corte e tal, porque, imagina, teve que ter pegado também, um cara que vem, ah, vamos fazer tal coisa aqui, o cara grava meia frase, e diz, ah, agora copia e cola pro resto aí. É, tem. Não, e então, cara, além de ficar um negócio mecânico, dá um trabalho enorme, é bem complicado, né? Cara, eu não, eu não sei, eu, minhas guitarras, eu gravo do início ao fim, eu não copio e cola, eu sempre digo pro pessoal, grava aqui, eu disse, ah, mas é tudo igual, eu disse, cara, eu gosto de tocar a música inteira, e eu acostumei a tocar no tempo, então, até pros meus alunos aqui, eu digo, cara, tu quer ser o músico de copia e cola? Lá no show, lá na tua bandinha, lá na igreja que tu vai tocar, ou na rua, ou no bar, tu vai conseguir fazer isso aí? Ah, mas na gravação, não, tudo bem, cara, eu entendo a questão de tu, ah, nós temos um tempo pra fazer um CD, e nós precisamos de velocidade, produção, só que não é o caso aqui, todo mundo que vem aqui tem tempo, as músicas, por exemplo, produz a pastora Michelle, a Dierlene, o Nicolas, né, o Jeremias, uma galera aqui, graças a Deus, e é tudo a gente faz na calma, cara, e fica bom, o Nicolas grava as guitarras dele, do início ao fim, e eu acho, e eu sinto diferença, exatamente, porque daí tipo, ah, toca o refrão, beleza, não precisa tocar mais, toca o estrofe, tá, beleza, copia e cola, virou um mecanismo, virou quase um sample, né, que hoje tem uns samples que assustam de guitarra, mano, eu não uso, eu sou contra, eu acho que quanto mais natural, a mesma coisa é gravar batera, eu gravo em alguns casos com sample, mas hoje é batera acústica, né, claro que se a gente fosse entrar nesse assunto, tipo, de gravação, a gente é, né, mas é como você falou, tem músicos que são bons pro ao vivo, tem músicos que são bons pra gravação, eu já vi gente muito boa chegar aqui e dar o piripá aqui do Chaves. Claro, não, deixa bem claro que na verdade, quem não quer dizer que o cara que não consegue tocar num, né, dentro de um metrônomo no estúdio pra gravar uma música, que ele não seja um cara bom, eu conheço pessoas, músicos excelentíssimos, os caras fora da curva, fenômenos mesmo assim, e que quando chegava dentro do estúdio, o cara não conseguia gravar dentro do tempo, do metrônomo, ele não sei o que acontecesse, ficava nervoso, ou o que que mudava, alguma coisa, mas ele era um, ele era um muito bom músico, mas chegava dentro do estúdio, ele não conseguia gravar, sabe, por causa do metrônomo, se tirasse o metrônomo, ficasse que tu, tu, cara, ele tocava, mas assim, botava, tanto que alguma, eu já vi cara tendo que gravar sem o metrônomo, e depois, vendo lá, se tinha que corrigir alguma coisa, e ele foi melhor sem o metrônomo, do que com o metrônomo, porque ele não conseguia, e ele era um bom músico, não quer dizer, porque o cara não consegue tocar no tempo, que ele é um músico ruim, que nem disse, tem um músico muito bom, um músico de estúdio, e tem um músico que, se tu já tem, eu já gravei sem o metrônomo uma vez, batera e baixo certinho, né, eu tinha a base, foi embora, agora tu gravar sem o metrônomo, né, sem nenhum, sem algo te guiando, porque ele é um guia, né, sim, sim, mas como eu te falei, tá gravado, às vezes, esses dias mesmo, eu me peguei ali, eu disse, ué, cadê o clique, mas estava em cima, claro, porque a bater, porque o fundamento veio certo, a batera e o baixo estavam junto, o teclado já estava cincado, aí claro que tu vai tocar em cima, mas eu ainda prefiro usar o metrônomo mesmo assim, fica muito mais, e eu vou te dizer, depois que tu vai pegando a manha, eu estudo com meus alunos aqui, às vezes eu digo, cara, eu sei que é chato, acostuma, depois que tu acostuma, tu tá batendo o metrônomo na cabeça, sem ouvir ele, tu vai tocar em qualquer lugar, tu tá no, tá, 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 e tu oscila menos, porque tua mão vai ficando mixada, né, e é natural, o cara, o cara acelerar, ou o cara, é natural, é natural, tu tá ali, daqui a um pouco, não sei, tu acelera, um violão, fica uma música inteira, inclusive, se tu for, se observar, geralmente, o ao vivo, é mais rápido, do que a música gravada no estúdio, sempre mais rápido, é, quando os músicos estão lá no ao vivo, a música é sempre um pouquinho mais acelerada, que a música que foi gravada no estúdio, se tu botar no tempo, tu vai ver que, parece que eles deram uma corrida, no ao vivo, é natural, acho que, não sei, o cara vai ali na pressão, uma coisa, e tende a acelerar, né, o som, e quando vai no metrônomo, vai naquela cadência, e eu acho que dá uma, o cara dá uma freada, tenta manter o cara, se acalma um pouco ali, então acho que isso dá uma... o lance é o estudar com o metrônomo, né, ninguém quer bater a escala ali, aumenta 10 BPM, ninguém quer, tu quer assim, tu não quer saber se, no segundo tempo, tu deu na casa, tu vai fazer encocher, semicocher, tu quer fazer, quando eu comecei a estudar com o metrônomo, eu disse, ah, eu achei que eu sabia tocar, cara, aí tu, tu volta, e uma coisa que uma vez eu ouvi de um cara, que, ele falou assim, retroceder dói, né, tu voltar dói, tipo assim, tu já tá correndo, mas o cara às vezes, tu tá correndo errado, Diego, tu precisa voltar, e fazer, na verdade, é recomeçar dói, né, é porque tu aprender errado, é brabo, né, e às vezes eu falo pro aluno meu, cara, não, eu sei que é chato, mas vamos dar uma treinadinha, e às vezes esses dias, um aluno meu aqui, eu disse pra ele, tu viu como tu tá tocando no tempo, cara, tu chegou aqui, tu não fazia duas notas, e não é nem a quantidade de notas que eu tô falando, tu não tocava meia nota no tempo, hoje tu toca uma música inteira, eu largo o metrô no partido, tu sabe quando entra, quando para, quando sai, tu imagina se quando for tocar numa banda, tu vai poder guiar um batera desgovernado, porque a pior coisa é tu começar, chegou no final da música, tu nem percebeu como tu falou, a música sempre é mais rápida, pô, mas tu conseguir tentar oscilar o menos possível, né, é legal, quem escuta, tu que é um cara que tem bom gosto musical, tá sempre escutando, tu escuta uma boa música, tu sabe quando é boa, quando é ruim, a minha irmã, por exemplo, a Adriana, ela adora música, ela não toca nada, ela não é envolvida com música, mas eu mando para ela, assim, tal música lá, ruim, e tá ruim, e é ruim mesmo, tal música eu produzi, boa, e a música é boa mesmo, então assim, ela sabe o que é bom e o que é ruim, então tu não precisa conhecer música, você tem que ter um bom gosto musical, né, então realmente, tem gente que tem o tino para o negócio, tem gente que não tem, e tá tudo certo, cara, tem que ter humildade e dizer assim, cara, eu preciso treinar, que nem eu disse, eu preciso estudar mais no metrônomo, e foi onde eu falei, regredi, às vezes a gente tem que dar dois passos para trás, para dar três para frente, então hoje eu toco assim, que no som virtuou, eu já fui um guitarrista mais fritador, que nem os guris e assim, hoje eu já curto mais, eu estou em busca de um som, né, eu estou atrás de uma, de uma coloração, como as minhas produções aqui, no começo eu, pá, tu está aprendendo, ainda estou, mas hoje eu digo assim, o cara disse, ah, vai por ali, cara, que eu estou, o Fábio Buscardinho me disse uma coisa, por que que tu, ele disse assim, eu perguntei para ele, por que que tu faz assim, porque eu quero buscar uma cor no meu som, a cor do meu som é minha assinatura, o timbre do guitarrista é a assinatura dele, então tu não quer buscar a tua cor, faz do teu jeito, então hoje eu tento fazer tudo assim, do meu jeitinho, claro que ainda, longe do que eu quero chegar, mas é, é bem por aí, cara. Aquela coisa, né, no músico, né, tu vê que, às vezes, tem muita aquela ligação assim, ah, o músico virtuoso, é, ah, é o melhor, é aquele cara que vem, às vezes, cara, para quem é leigo, tá, ah, incrível aquele negócio ali, mas para quem entende, tá vendo as notas emboladas, tá vendo, sabe, não tá limpo, não tá puro, sabe, e não é nem isso, porque às vezes, a gente tira o virtuosismo com aquele cara o mais rápido, aquele que faz aquilo que parece ser mais difícil, mas muitas vezes, cara, tu fazer uma base simples, mas uma base, meu, tu vê uns caras profissionais, uns caras top demais, os caras tocando, às vezes, músico de banda sertaneja, que os caras não podem estar fazendo muita coisa, hoje em dia, eles até, né, evoluem, fazem mais coisas na música, nós pegamos de rock, outras coisas assim, os caras fazem alguns detalhes, né, mas na maior parte da música, eles têm que levar uma cadência, mas, porque, não é, eles não têm que se ressaltar na música, né, não é que nenhuma banda de rock, que o guitarrista tem que, né, se mostrar, então, tu vê que os caras estão tocando uma base, mesmo, mas tu olha a base dos caras, cara, é troço, tu olha, ah, é bonito, cara, é bem feita, é uma base encorpada, gordo, timbre, ritmo, tu vê que tem balanço, sabe, daí tu vê os caras tocando, o cara olha aquela base, ah, meu, como esse cara toca, e o cara fazendo uma base, velho, o cara tá fazendo um ritmo, e tu olha, ah, naszym, como esse cara toca, ele não tá ali, brululululú, fritando, mas, ele tá fazendo uma base, só que, aí tu vê, pô, esse cara é, é muito bom, é, então, às vezes o simples bem feito, né, o timbre, né, o timbre, saber timbrar, e, e fazer o simples bem feito, é o que acontece muito com, no estúdio deve acontecer muito isso, a pessoa quer vir, quer botar tudo na música, vamos botar isso aqui, agora vamos botar um teclado agora vamos botar um hammer agora vamos botar não sei o que vamos botar tudo porque o cara disse não, a música eu vou gravar a minha música tem que ter tudo e aí tu vê que o simples ou cara, quem sabe faz um violão ou mesmo, pegar um violão e uma voz bem feita bem gravada fica bem bonito é e às vezes o cara quer fazer um workshop ali é workshop e enfim nem vou falar desse assunto que a gente já tá falando muito do workshop que eu vou apanhar da galera do workshop não, eu acho bonito pra caramba eu gosto não, é tri, mano eu gosto, eu gosto nós estamos fazendo um exemplo que o workshop tem muito som é, é uma questão mais é, enche né, então por isso que a gente tá dizendo uma coisa mais intimista, né do violão e voz pra um workshop eu dei exemplos bem opostos sim, sim mas tem gente que quer botar muita coisa que não cabe às vezes que uma coisa atrapalha a outra tu escuta a música e diz assim meu, sua música é violão e voz o cara vai dizer ah, mas eu queria bater batera, batera, não sei o que mas o violino o que que eu vou dizer pro cara? ah, meu, deixa eu fazer um violão só escuta às vezes eu digo pro cara meu, sabe e tem gente que às vezes tu diz oh, meu, só violando essa música e o cara eu pensei a mesma coisa ah, daí tu fica faceiro porque daí o cliente tá na mesma vibe que tu, né às vezes o cliente tá aqui, ó cara, eu queria um rock e tu escuta a música e a música não é as músicas até um sertanejo, é eu digo cara, eu só pensei umas violas aí uns negócios e o cara pensei num rock o que que tu vai dizer, véi? então tem cara que falta essa percepção musical, né de tipo, de sentir assim o que que a música pede, né é, às vezes o cara nem o cara não tem nenhum conhecimento pra imaginar como é que poderia ficar, né ele vê ele vai ver algumas referências de músicas que ele imagina ah, eu quero que a minha fique assim, ó que ela tenha esse estilo né, esse som meio parecido só que daí na verdade às vezes a guia dele, né não tem nada a ver com aquilo aí é, às vezes o nosso papel é direcionar, né eu sempre falo pro pessoal que grava aqui cara, eu preciso que tu confia em mim só que, claro às vezes a pessoa quer um, né tu vai, tu precisa agradar o cliente e tal mas às vezes eu dou uma batida no pé que eu digo assim cara, não vamos estragar tua música que querendo ou não o produtor entrega um produto tu é responsável pelo produto final e quando faz uma coisa boa show de bola todo mundo fez uma coisa boa quando fez ruim um deck foi gravado é assim o produtor ele tem esse ladinho tipo assim meio é meio injusto isso ficou ruim o áudio pode estar bonito a música não ficou boa bá cara esse cara não sabe produzir a música ficou boa daí todo mundo fez né então tem uma coisa assim que hoje eu tomo cuidado querendo ou não o estúdio vai crescendo tu tem que cuidar do nome porque o cara vai dizer onde foi gravado deixa a voz sair desafinada onde foi gravado ah lá no Johnny pá no Johnny deixa assim e tem gente que a gente sabe que vai gravar e que o cara vai ouvir e vai dizer cara não tem ainda o Milagreiser lá pra apertar e transformar o negócio como acontece né hoje eu sempre digo assim cara a gente tenta fazer o melhor mas eu peço sempre assim cara me dá uma uma amostrinha do teu trabalho porque não adianta eu pegar que nem aquele conto ali que eu te falei que a pessoa não conseguia entrar vou pegar a pessoa pra pessoa vir aqui gastar o dinheiro dela e se frustrar eu quero que ela saia daqui dizendo assim cara eu quero voltar lá se sentir em casa então acontece muito isso né mas mano eu queria encaminhar nosso nosso podcast pro final e eu queria que tu se tu pudesse deixar alguma mensagem pra alguém que a gente falou bastante de música estúdio falamos como nos conhecemos mas o cara que quer começar o que que tu indicaria assim cara o cara que quer começar nesse lance de estúdio nessa ou home estúdio o que que tu diria assim pro cara meu vai por aqui faz isso que nem eu já comentei ali sobre o computador né que eu acho uma dica boa mas o que que tu falaria o que que tu deixaria de mensagem pra quem tipo assim como tu foi pra mim um incentivador né e hoje graças a Deus esse estúdio tá tá crescendo e tu foi um dos caras que eu posso dizer que que tá junto aqui como se tu te fosse um tijolinho do estúdio é pra mim é muito importante tua opinião de tu falar assim cara eu acho isso eu queria que tu ficasse à vontade pra falar porque aqui a gente tá em casa né ah claro cara o que eu posso né falar assim como conselho na verdade eu não tenho estúdio mas eu incentivo né então eu sempre gosto de ajudar aí tem tudo pro estúdio lá tá tudo lá tá lá as coisas mas o que eu digo primeiro tem que querer né tem que querer porque na verdade não só pra estúdio pra qualquer coisa na vida né então tu tem que querer e buscar informação entender o que tu quer na verdade tu tem que querer entender aquilo que tu tá querendo ver daí tu vai perceber se realmente aquilo vai te atender né se tu tá certo naquilo que tu imagina pra ti ah eu me imagino que eu gosto disso então tu vai pesquisa te informa tu entende da situação é realmente eu gosto então vou seguir então primeira coisa é querer ter vontade depois cara pesquisar muito ir atrás de material que nem a gente já comentou aqui antes pesquisar produtos como fazer como começar começar devagar né nunca ah não preciso ter a melhor placa eu preciso ter uma placa precisa pra começar nós estamos falando do começo então eu não preciso ter a melhor ah é bom ter o melhor de tudo mas nesse mundo cara quanto melhor mais caro sim coisas boas custam caro e muitas vezes ela só uma coisa top não vai dar o resultado que tu queria várias coisas simples dão mais resultado que uma top porque tu precisa ter o todo né tu precisa ter um microfone pode ter um microfone mais ou menos uma mesa mais ou menos um computador mais ou menos tudo mais ou menos tu vai conseguir começar aí tu ter um monte de coisa ruim e uma coisa top vai te dificultar muito né ou investir tudo numa coisa muito boa e não conseguir comprar outras coisas que tu precisa então tem que dosar tem que ir devagar entendendo teu processo e buscando evoluir nisso aí aos pouquinhos tu vai ah tá olha só me entendi tô gostando e tal agora eu vou trocar isso vou melhorar aquilo cabo cara eu me lembro que no começo eu tinha problema com cabos então eu tinha placa tinha não sei o que aí plugava a guitarra uns barulhos de cabo nossa cara não acredita aí eu ia ter que comprar cabo daí eu olhar pra ah os cabos da Santo Ângelo nossa cara eu queria mas tava lá ah não posso não tem condição aí eu tinha que procurar um outro cabo e assim microfone tribom com um sinal que não entregava tudo do microfone então às vezes aí o cara investe algumas coisas daí o cara não não pensa no cabo que é onde que transmite toda a situação tudo interfere né tudo envolve então o que eu digo é primeiro entendo o que tu quer busque bastante informação hoje em dia tem muita informação tem muita gente falando muita gente que ajuda gente profissional de verdade que auxilia que te dá dica que te larga muita coisa pronta mastigada né por experiências que tiveram e depois investindo e também assim investindo com passimônia né até pra ti não te decepcionar porque daqui a pouco tu vai dar um peitaço investe ali e tu te decepciona com alguma situação não foi bem aquilo não funcionou da maneira que tu queria e tu fez um investimento alto e aquilo te decepciona e aí tu acaba desistindo de uma coisa que tu nem começou direito ou não começou da melhor maneira então começa devagar vai estudando vai dando certo tu vai melhorando o Johnny aqui é um exemplo disso então ele começou com o que ele tinha e foi crescendo e trocou e comprou uma coisa melhor e depois trocou e comprou uma coisa melhor foi galgando degraus né foi degraus então foi subindo um degrau às vezes dava uma tropeçadinha caia uma e depois subia dois correndo então foi devagar tudo que tem hoje ou como tá hoje foi aos poucos né não foi tudo de uma vez então e a gente aprende a dar mais valor né é e quando tu tem uma coisa e tu investe numa versão melhorada dela é porque tu já dominou a anterior e aquela anterior ela já não te atende mais porque tu já superou ela então tu precisa de uma coisa um pouquinho melhor e aí tu já é uma pessoa que já entende mais aquele processo então eu acho que vai te ajudar muito mais assim principalmente essa questão de estúdio cara tem muito detalhe né tem e é muita coisinha então às vezes desligou o computador com tudo funcionando outro dia tu liga ah o som que tava aqui sumiu ah não sei o que não entra ah não sei o que cara e aí tu buga assim o que que eu fiz meu Deus dá vontade de desligar de novo ó vou começar de novo vou ligar de novo vou ver então às vezes dá vontade de sumir dá vontade de sumir mas é isso aí já falei demais te agradeço aí Johnny obrigado mesmo muito feliz e honrado de estar aqui né então tamo junto precisando aí a gente tá sempre às ordens vou tá sempre te incomodando aí visitando aqui torcendo pro sucesso né que prospere aí sempre a Atos e que eu sei que vai eu sei que vai porque é um cara merecedor obrigado e batalhador também e principalmente assim ó coração né meu quando o cara tem vontade é um tem coração e batalha não tem como não dar certo é cara o cara tem que entregar nas mãos de Deus as coisas e correr atrás que ele tá sempre olhando pela gente vai dar certo cara eu que sou feliz que tu aceitou o convite é como eu te falei pra mim uma honra né eu espero a gente daqui um tempo fazer um outro depende quando tudo estiver maior depende quando a gente de repente tiver uma sala só pra podcast porque hoje a gente usa a sala do estúdio pra podcast né mas como tu falou cara aos pouquinhos a gente vai indo né é legal ver o é se deliciar com o processo né porque é um processo e não como tu falou a gente acaba dando um pouquinho mais de valor depende se começasse já bombando a gente não ia dar valor pra pra uma mesa pro o Diego trouxe até os bonequinhos dele aí gente não é meu viu do meu filho eu vi que o Johnny eu vi que o Johnny como é que é o nome do teu filho meu caso é o Eric o Eric tu não quer me dar isso aqui cara que boneco legal eu vi que os podcasts do Johnny é virado em boneco parece o podcast de gamer né não é e aí eu eu disse ô meu tu quer meu filho tem um monte é uma coleção desses bonecos aí de aí ele não traz então tá pedi pro meu filho antes disso aí olha só me empresta aqui só um pouquinho adoro bonequinho quero ver se vou encher aqui de Dragon Ball quem quiser me doar um Dragon Ball Goku eu aceito até o Traíra do Freeza um Madibu Vegeta toda essa galera aí mas enfim mano obrigado de coração eu quero te agradecer eu que agradeço cara valeu e aí quem sabe numa próxima oportunidade a gente faça um som daí junto também isso cara a gente aproveita e faça um som aí porque de repente o pessoal vai escutar e vai achar o pessoal não ia fazer um som porque o primeiro podcast fizemos um som o Wesley fez um som o segundo o Will fez um som de baixo guitar uma hora a gente nem pegasse duas guitarras sei lá gente solta um samples aí que hoje a tecnologia tá aí então tá gente eu agradeço a todos que estão assistindo o Johnny Cast e isso foi mais um Johnny Cast aqui direto da Atos Produtora Music espero que vocês tenham gostado acompanhe o nosso canal compartilhe eu vou deixar na descrição desse vídeo o Instagram do Diego Deus abençoe e um forte abraço obrigado até logo